Presta bem atenção em todas as configurações que eu vou te mostrar nesse vídeo. E anota cada um dos detalhes, assiste até o final antes de você ir até o seu painel e aplicar algumas dessas coisas. Cada detalhe aqui é extremamente importante e pode fazer a diferença até se o YouTube vai ou não recomendar os seus vídeos. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com e a primeira configuração, a mais importante que você tem que fazer em seu canal, na sua conta do YouTube, é clicar no botão de inscrever-se, porque eu estou aqui para te ajudar a dominar o YouTube. Então, se você não quer perder nenhuma informação, quer ganhar dinheiro com os seus vídeos, crescer dentro do YouTube, já clica no botão de inscrever-se. Boa parte das vezes, as configurações do nosso canal passam sinais positivos para o algoritmo e também para os espectadores. Quando está tudo organizado e funcionando direitinho, o YouTube tem mais confiança em recomendar os seus vídeos e o público também, quando se depara com o seu canal, tem maior confiança para se inscrever, assistir e acompanhar o seu trabalho. Abre o seu painel do YouTube Studio, dá para fazer isso pelo celular também, os caminhos são um pouquinho diferentes, mas as coisas que você vai fazer são exatamente as mesmas. Clica em personalização, vai abrir aquele painel onde você tem as configurações do layout do seu canal. Repense agora qual vai ser o trailer principal, o vídeo em destaque para as pessoas que já são inscritas no seu canal, se você vai ativar esse novo recurso aqui, onde o próprio sistema do YouTube escolhe quais são os melhores vídeos a serem recomendados para as pessoas que chegam na página principal e reorganize a sessão em destaque do seu canal, principalmente as playlists, nós vamos falar delas daqui a pouco. O outro menu é clicar aqui em cima no branding e pensar ou repensar a foto do seu perfil, a imagem do banner do seu canal e também qual é a marca d'água que você usa dentro dos seus vídeos. Eu gosto de escolher a marca d'água de inscrever, para que as pessoas cliquem ali no cantinho e tenham mais uma opção de se inscrever no meu canal, coisa que eu tenho certeza que você já fez. A identidade visual do seu canal é extremamente importante. Combinar essa identidade visual com a identidade da organização dos vídeos que você recomenda para o seu público também é extremamente importante. Agora tem uma outra configuração nas informações básicas que muita gente está esquecendo de fazer, que é o identificador, é o arroba do seu canal. Agora os endereços do YouTube são youtube.com barra, arroba e o nome do seu canal. No meu caso aqui é ferramentas blog. Muita gente está deixando o padrão, que é um conjunto de números aleatórios, com a palavra user que não faz o menor sentido para os espectadores e também dificulta o entendimento do público de saber que canal é aquele. Então pensa bastante o nome do seu canal e esse identificador, e você só pode trocar ele a cada 15 dias, 14 dias na verdade. Então pensa direitinho qual vai ser a lógica do arroba, como você quer que o seu canal seja conhecido. É a mesma lógica ali do arroba do Instagram, por exemplo. E aqui tem o ponto de descrição, que é a aba sobre do nosso canal. Formas do seu público entender exatamente do que se trata o conteúdo do seu canal no YouTube. Não tem jeito de colocar links aqui, mas coloque informações que são relevantes. Eu, por exemplo, achei importante colocar aqui a caixa postal, caso as pessoas queiram me enviar alguma coisa, e também uma pequena descrição sobre o que realmente tem de conteúdo nos meus vídeos. Nessa mesma página aqui, você vai rolar até o final e tem a opção de links. Agora o YouTube permite que você adicione links até de outras redes sociais. Pode colocar aqui o seu Instagram e também o seu Facebook ou qualquer outra rede social que você quiser para seu site e também para links de programas afiliados. No meu caso aqui, o primeiro link é para as pessoas que querem conhecer produtos relacionados à criação de conteúdo. Por exemplo, câmera, microfone, eu recomendo. Eu tenho uma loja lá no site da Amazon. Eu coloquei esse link meu em destaque. Também tem o meu blog e o meu treinamento Fórmula YouTuber Expert, que daqui a pouco vai ter vagas abertas. E não menos importante, coloca aqui embaixo um e-mail, seus dados de contato, como que as pessoas vão falar com você. Agora, presta bem atenção e toma muito cuidado. Esse e-mail que você vai colocar aqui não é o e-mail da sua conta principal. Nunca divulgue o e-mail da sua conta principal. É um e-mail alternativo, para ninguém saber exatamente como fazer login na sua conta. É só um jeito das pessoas entrarem em contato. Eu tenho um vídeo completo para proteger a conta principal do seu canal. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas o link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, para você criar aí uma conta administradora do seu canal e esconder a conta proprietária. Muita gente tem sido hackeada no YouTube, porque perde acesso à conta proprietária do canal, e aí não tem o que fazer. Outro menu muito importante é esse aqui embaixo, configurações. Você vai clicar e tem muita informação importante quando você abre esse painel. E algumas coisas as pessoas acabam esquecendo. A unidade padrão, que é o valor da moeda, isso aqui não tem problema. Você pode colocar qualquer coisa, é apenas uma informação genérica. Clicando em canal, a primeira informação aqui é o país de residência. Muita gente esquece de colocar isso aqui. Onde você mora é o seu país de residência. E muitas vezes, quando você esquece de colocar essa informação, quando o seu canal entra para o programa de parcerias do YouTube, você não consegue criar uma conta no AdSense, porque uma coisa não combina com a outra. Então o primeiro passo é colocar aqui o seu país de residência. Não é o país onde você gostaria que as pessoas assistissem o seu vídeo. É onde você mora realmente. E logo embaixo tem as palavras-chave que relacionam o conteúdo do seu canal. Pensa bem em conectar essa informação aqui com a aba sobre, a descrição do seu canal como um todo. Não tem um peso muito grande, mas para quem está começando, é muito importante que você escolha bem as palavras-chave que vai colocar aqui. Clicando em configurações avançadas, estude bem qual vai ser a informação que você vai colocar sobre qual é o conteúdo do seu canal. Se o conteúdo do seu canal é para crianças ou não. Isso aqui é muito importante e significa que os seus vídeos são feitos para um público infantil. Aí você tem que escolher a primeira opção. Não, o seu conteúdo não é feito para um público infantil ou não tem crianças dentro dos seus vídeos. A outra opção é não. Mas você pode fazer essa classificação depois para cada um dos seus vídeos. Essa informação é extremamente importante. Agora nós vamos rolar essa tela até o final e tem um ponto que muita gente esquece. Não consegue ter visualizações no canal porque a visibilidade do canal está como oculto. Verifica isso aqui no menu configurações avançadas rolando a tela até o final. Visibilidade do canal tem que estar. O canal está visível ao público. Ou seja, qualquer pessoa consegue encontrar os seus vídeos. Depois a gente vai clicar em qualificação para recursos e ative todos estes três níveis de qualificação para recursos se você quiser ter acesso a tudo que é disponível dentro do YouTube inclusive fazer lives com zero inscritos. Tem que estar tudo configurado direitinho. Tem outros recursos e vantagens que você consegue adicionar e tem coisa que você não consegue fazer se essas três opções não estiverem disponíveis. Eu tenho um vídeo detalhado sobre como ativar todos estes três níveis mas é algo muito fácil de ser feito. Em breve o YouTube vai lançar algumas novidades dentre elas as faixas de áudio em outro idioma. Ou seja, alguém vai poder assistir os seus vídeos, você produzir um vídeo em português, alguém vai poder selecionar a faixa de áudio em inglês e ouvir você falando com uma dublagem feita por inteligência artificial ou que você mesmo pode subir várias faixas de áudio. E um passo extremamente importante é que você legende todos os seus vídeos. Tenha o trabalho de corrigir as suas legendas em português e adicionar a tradução em inglês e espanhol pelo menos. Assim você tem uma chance de atingir muito mais pessoas e quando o recurso de faixa de áudio estiver disponível e vai ser em breve, muitos canais já estão testando esse recurso, quando isso estiver disponível vai ser bem mais fácil para você adicionar a faixa de áudio em outro idioma usando inteligência artificial feita pelo próprio YouTube. Sim, eles vão adicionar muitas novidades de inteligência artificial dentre elas essa opção. Eu já fiz um vídeo detalhado mostrando como que você vai legendar todos os seus vídeos e traduzir automaticamente essas legendas com uma ferramenta do próprio painel do YouTube Studio. O link está logo aqui embaixo na descrição. Outro recurso que você tem que aplicar uma configuração muito importante para todos os vídeos ou pelo menos para aqueles vídeos mais importantes e significativos faça um esforço de adicionar capítulos em todos os seus vídeos ou na maioria deles. Os capítulos aceleram a indexação dos nossos vídeos fazem com que o algoritmo entenda melhor do que se trata o conteúdo segmentando cada uma das partes dos nossos vídeos e também melhora a chance de navegabilidade a experiência do usuário, a experiência do espectador assistindo os seus vídeos. Esse vídeo meu mesmo aqui tem capítulos. Você vê exatamente como é que funciona você pode selecionar as partes ir e voltar onde achar mais importante. Isso tem tudo a ver com a otimização dos nossos vídeos deixar o nosso conteúdo mais amigável para o algoritmo para que ele entenda exatamente do que se trata o nosso vídeo somado com uma boa descrição, um bom título, legendas corrigidas o algoritmo consegue entender exatamente do que se trata o seu vídeo e definir para quem e como recomendar. Ainda naquele menu de configurações faça os padrões de comunidade crie filtros para dificultar spam e pessoas mal intencionadas comentando dentro dos seus vídeos. Você pode adicionar moderadores administrativos moderadores padrão aquelas pessoas que vão acompanhar e interagir com o seu público principalmente nas lives do seu canal se você fizer ou não e se você tiver outras contas também pode adicionar moderadores administrativos rola a tela aqui e crie também uma lista de palavras bloqueadas sempre que você identificar spam ou conteúdos indesejados na área de comentários dos seus vídeos clica na opção de bloquear links para que ninguém coloque links nos comentários dos seus vídeos isso aqui é extremamente importante vai proteger o seu canal e proteger a sua comunidade principalmente de fraudes isso aqui é muito importante clicando no menu do lado padrões marque a opção de ativar os comentários no seu canal e depois escolha uma opção para a moderação desses comentários uma moderação automática que o próprio algoritmo do YouTube faz até para te proteger de haters é muito interessante esse recurso aqui porque boa parte das coisas vão para a pasta de spam que é ali o menu de retidos para análise e ao mesmo tempo também o próprio sistema do YouTube tenta identificar coisas que são indesejadas e não coloca ali para que você não leia e não fique chateado com haters dentro do seu canal eu deixo a opção básica mas você pode achar aqui a que funcionar melhor para você e logo do lado tem um recurso que eu gosto bastante que são diretrizes do canal você pode criar aqui uma lista de algumas diretrizes três pequenas diretrizes para os comentários dentro dos seus vídeos no meu caso aqui eu quero incentivar as pessoas a mandar valeu demais se a pessoa manda uma dúvida no meu canal com um valeu demais eu transformo essa dúvida em vídeo ou short a mesma coisa que eu faço com as dúvidas que acontecem nas minhas lives toda terça-feira às 8 horas da noite e toda sexta-feira às 10 horas da manhã boa parte das perguntas das pessoas que vêm participar das minhas lives são transformadas em shorts criando conteúdo específico aqui no caso eu criei diretrizes do canal incentivando as pessoas a enviarem valeu demais com suas dúvidas mas você pode transformar aqui também numa lista de pequenas regras de boa convivência coisas que você aceita ou não aceita ou até estimular as pessoas a comentarem mais dentro dos seus vídeos alguns recursos muito importantes que você tem que colocar em todos os seus vídeos e tem um recurso aqui para os shorts para os vídeos curtos do seu canal a tela final em todos os seus vídeos é fundamental para que você leve os seus espectadores a assistir outros vídeos do seu canal infelizmente ainda não tem jeito de fazer isso aqui pelo celular mas pelo computador pelo seu navegador é possível adicionar tela final nos últimos 20 segundos dos seus vídeos e também os cards para que as pessoas assistam outros vídeos que é aquele card aquele elemento que aparece logo aqui no topo do nosso vídeo deve ter aparecido algumas vezes ao longo desse conteúdo que você está assistindo isso aqui aumenta as suas chances de interação para as pessoas assistirem outros vídeos do seu canal também lembre-se de colocar links e referências para outros vídeos na descrição e também em comentários fixados você pode comentar nos seus próprios vídeos e fixar esse comentário no topo se a pessoa não abrir a área de descrição ela vai abrir ali a área de comentários e vai encontrar links e referências de coisas que são importantes sobre o conteúdo e levar o seu público a assistir mais vídeos do seu canal para os shorts é muito importante que você clique em detalhes e adicione aqui vídeo relacionado você pode adicionar um vídeo uma recomendação de vídeo que vai aparecer na tela do short que vai levar o seu espectador para vídeos longos para lives estreias e até para outros shorts dentro do seu canal então você pode conectar o seu vídeo curto com outros conteúdos esse menu aqui é extremamente importante eu uso em todos os meus shorts para ter mais chance que as pessoas vão assistir vídeos longos agora parece que os youtubers esqueceram de outros recursos que são extremamente importantes para segurar o público também dentro do seu canal que são as playlists crie playlists para os seus vídeos e agora nesse momento crie também playlists com os seus vídeos mais recentes reorganize essas suas playlists refaça playlists e crie playlists novas isso também aumenta a sua chance de segurar o seu espectador dentro do seu canal pense exatamente onde e como o seu público deve navegar e para onde você vai direcionar as pessoas você pode também recomendar playlists nos cards na tela final na descrição dos seus vídeos nos comentários fixados e também mandar esse link diretamente quando a pessoa abre uma playlist que ela é direcionada para vários vídeos do seu canal isso vai aumentar muito as suas chances das pessoas assistirem em sequência vários e vários outros vídeos aqui no caso eu tenho uma sequência de vídeos só sobre como ganhar inscritos inclusive com todas as novidades sobre como que o seu canal pode ganhar mais ou menos inscritos uma coisa importante é você clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhum conteúdo aqui do Ferramentas Blog agora é extremamente importante que você pense também em toda a estrutura de segurança de configurações da sua conta se a Google tem todos os seus dados principalmente o seu número de telefone verificação em duas etapas se a sua conta não tiver verificação de duas etapas quando você entra com a senha e depois precisa de uma confirmação às vezes com o seu próprio celular o seu canal não pode entrar no programa de parcerias no YouTube e também é muito importante e recomendável que você crie uma conta administradora para que você não fique usando a sua conta proprietária toda vez que precisar acessar o seu canal e também não divulgar essa informação por exemplo eu tenho um e-mail de conta que é o contato arroba ferramentas blog.com esse meu e-mail ele é um e-mail administrador um dos e-mails administradores do meu canal mas não é um e-mail de propriedade o meu e-mail proprietário eu não divulgo para ninguém porque se alguém tem acesso ao seu e-mail proprietário ele consegue fazer o que quiser com o seu canal e é assim que os hackers trabalham agora se alguém pegar a sua conta administradora ele não pode fazer nada se acontecer do seu canal ser hackeado por uma conta administradora tudo que você tem que fazer é entrar com a sua conta proprietária em outro computador ou em outro celular e chutar aquela conta que foi hackeada sem prejuízo nenhum para o seu canal isso aqui é uma configuração muito importante eu já fiz um vídeo detalhado ensinando todas as informações mas o passo também é bem simples você vai entrar no seu painel do YouTube YouTube Studio clicar em configurações lá embaixo depois de escolher a opção permissões e enfim clicar em convidar aqui vão aparecer outras opções e possibilidades para você adicionar pessoas que vão te ajudar a administrar o seu canal no YouTube inclusive até editores e pessoas que fazem upload de conteúdo vão te ajudar na criação de legendas entre outras coisas aí tudo que você tem que fazer depois de clicar em convidar é adicionar o e-mail dessa pessoa que vai ser convidada e escolher uma das funções normalmente quando você é o proprietário do seu canal você vai criar uma conta administrador para você mesmo e depois pode adicionar outras pessoas se for relevante para o seu canal se for útil para a sua comunidade e eu nem preciso falar de coisas básicas como por exemplo trocar a sua senha principal a cada 90 dias para que ninguém consiga roubar essa informação limpar cookies de navegadores também porque boa parte das informações da nossa navegação e de acesso às nossas contas ficam registradas nos navegadores dos nossos computadores e também dos aplicativos dos nossos celulares então é importante que você tenha esse cuidado para proteger a sua conta proteger o seu canal no YouTube e isso vale também para a sua conta do AdSense caso o seu canal já seja monetizado agora é hora de você rever tudo o que eu falei ao longo desse vídeo aqui conferir todas as suas anotações e aplicar isso dentro do seu canal no YouTube para começar o ano tudo certinho e funcionando e eu já convido você para assistir um outro vídeo de coisas para arrumar dentro do seu canal no YouTube você acha que é só configurações tem coisas que você precisa arrumar até na sua casa eu vou deixar outras opções de vídeo aqui na tela tem links e referências na descrição tenho certeza que você já está inscrito eu espero você até a próxima até a próxima Tchau